Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente ou no IGTV ou no YouTube ou está ouvindo a gente também no Spotify. Mais uma live aqui no perfil oficial da AB Casa, já estou vendo que o pessoal está entrando aqui. Boa tarde para todo mundo que está entrando, que está participando, que vai participar aqui de mais uma live aqui no Instagram da AB Casa. Lembrando que hoje o tema é dicas e oportunidades para a Black Friday. Lembrando, falta um mês, um mês e pouquinho para a Black Friday, então a gente vai trazer essas dicas, vai falar sobre a Black Friday para todos vocês que querem se atualizar e estarem preparados para a Black Friday de 2020, que vai ser agora em novembro. O Edu Prado, boa tarde, está aqui o Edu Prado, valeu. A mesa de boa, boa tarde para você. Tem muita gente bacana aqui, o pessoal está participando. Obrigado pessoal, boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no perfil oficial da AB Casa para mais uma live, vai fazer um tempo que eu não aparecia por aqui, mas já estamos para mais uma live. Bom, sempre lembrando para todo mundo que essas lives, todas elas estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Para quem não viu, na semana passada a gente fez uma semana do varejo no YouTube, foi muito bacana, os vídeos estão lá. Então vocês entrem, fiquem de olho no YouTube da AB Casa, deem uma olhada porque foi muito legal. Foi uma semana em que a gente colocou várias dicas para vocês que estão com suas lojas no e-commerce. Então a semana do varejo foi feita para vocês. Está lá no YouTube, acompanhem o YouTube. Bom, vamos colocar aqui o meu amigo Pedro Sobral, que ele é da 3Commerce. Ele já vai falar para a gente passar aqui as dicas sobre a Black Friday. Lembrando sempre para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo, deixe suas perguntas, participe. A participação de vocês. Já vou conectar aqui com o Pedro para a gente conversar. A feira sim, a gente já, a Pocket Show vai acontecer em outubro. Olá Pedro, tudo bem? Olá Fábio, boa tarde, boa tarde pessoal. Tudo jóia com vocês? Tudo bem, muito bem, muito bom reencontrar você aqui novamente para mais uma live. A gente fez uma live, acho que se não me engano foi em julho, né Pedro? Então a gente se encontra aqui agora, finalzinho de setembro. Estou vendo que você já está de volta para o escritório, né? É, na verdade mais ou menos. A gente, de vez em quando, para as lives a gente vem aqui, mas estamos home office ainda, né? Então, mas é para as lives para garantir a qualidade da conexão e tudo mais. A gente dá um pulinho aqui rapidinho no escritório para ter um pouco mais de qualidade para a galera poder ouvir melhor, ver a gente melhor aqui. Não, muito bacana. E Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter novamente colocado o seu tempo à disposição aqui, não só da AB Casa, mas ao público todo. É muito bacana ter você aqui mais uma vez com a gente. Valeu mesmo. Não, que é isso, Fábio. A gente que agradece aí a participação, né? Que é muito importante. A gente enxerga e vê sempre esse movimento de entrega de conteúdo, de entrega de dicas, para a galera performar realmente, seja em Black Friday, seja no varejo, seja empreendendo, enfim, seja em qualquer circunstância, né? É muito bacana esses movimentos de levar conteúdo para a galera. E a gente fica aí muito satisfeito e muito feliz, né? De poder participar, de receber o convite de vocês aí mais de uma vez, né? E pode contar sempre com a 3, sempre comigo aqui, para futuros conteúdos aí também, viu? Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Valeu mesmo. Muito bom ter você aqui novamente. Também queria estender os agradecimentos à Carol, à Bárbara, né? Que a Bárbara que me aguentou aí nesse período aí, fez toda a produção comigo também. Bárbara, muito obrigado por toda a ajuda. Bom, Pedro, como eu falei, você já apareceu por aqui. A gente já levou um assunto interessante também sobre a questão de segurança na internet, para os lojistas. Hoje a gente vai falar de Black Friday. Tem muita gente que com certeza está entrando agora, está vendo a live pela primeira vez. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho da Trey. Como tem sido esse trabalho de vocês nesse momento também que a gente está vivendo, de pandemia? Tá, bacana. Bom, pessoal, para quem não conhece a Trey, né? A Trey é uma solução, uma plataforma de e-commerce. Então, através do serviço da Trey, você consegue construir a sua loja própria, né? Na internet, com toda a infraestrutura, toda a tecnologia, recursos para te ajudar aí a ter uma boa performance, né? Então, a Trey hoje, ela tem um ecossistema muito vasto. É uma das maiores plataformas mais robustas do mercado. Ela é muito utilizada aí para todos os segmentos e tamanhos de empreendedores, digamos assim, né? Desde o iniciante ao mais experimentado, ao mais avançado, pequenas operações e gigantescas operações, né? Desde a nossa solução Trey e a nossa solução Trey Corp, né? E também nós temos aí, de forma nativa, integrações com os principais marketplaces aí do mercado, né? Então, a Trey, ela é uma plataforma que consegue ajudar realmente o empreendedor que quer desbravar o mundo online a ter todas as soluções necessárias para que ele só se preocupe, de fato, com vender, com estratégia, enfim, com aquilo que realmente tem a ver com o dia a dia dele, né? A parte de tecnologia fica com a plataforma que faz esse serviço aí. Perfeito. Pedro, dê o contato, o site, a gente vai falar durante a live também, até o final da live, mas caso alguém queira conhecer profundamente o trabalho de vocês, entrar pelo site, como é que faz? Isso, vocês podem conhecer através do site, tá? Trey.com.br, é bem simples aí, vocês conseguem entrar lá, tem todo o nosso portfólio de recursos, enfim, tudo que você precisar saber, você encontra lá no nosso site e caso queiram aí um contato aí por e-mail, ou algo assim, pode mandar um e-mail para marketing.trey.com.br. A gente tem uma equipe aqui que vai receber o contato e vai aí passar para vocês as instruções sobre a plataforma ou qualquer outra informação aí que seja necessário para que vocês aproveitem ao máximo aí o potencial da nossa plataforma. Perfeito. E também fica aqui o convite para vocês seguirem também a página da Trey aqui no Instagram, que a live que o Pedro está fazendo é pelo perfil deles, então entrem lá, fiquem por dentro das novidades também, pelo Instagram. Mas ao longo da live a gente vai deixando os contatos, tem pessoal que vai entrando às vezes pela metade da live, a gente vai deixar tudo certinho para vocês acompanharem o trabalho que é muito bacana da Trey. Bom, Pedro, a gente tinha falado há um tempo atrás da importância do e-commerce, da segurança, de como cresceu o e-commerce, de como as pessoas, como os lojistas que talvez nem tinham vontade de entrar, acabaram entrando, dos consumidores que tinham medo e tiveram que perder o medo pela necessidade de comprar pela internet até descobrir as vantagens. E a gente vai ter a Black Friday, a gente sabe que a Black Friday já está no calendário, que as pessoas já sabem da importância, que elas às vezes até se programam o décimo terceiro delas para novembro, para fazer as compras e tudo mais. Mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu queria que você desse a tua opinião. Qual que é a importância hoje da Black Friday nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia e com o crescimento do e-commerce? Bacana, Fábio. É assim, gente, primeiramente, como eu enxergo, a Black Friday, ela sempre foi um evento que movimentou o e-commerce. Então, ela é a data mais importante. O e-commerce, durante o ano, ele sempre passa por datas importantes. Dia dos namorados, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Mas, de todas essas datas sazonais aí, essas datas comemorativas, a Black Friday, ela sempre se destacou. Então, ela tem esse propósito, ela tem uma expectativa muito grande, tanto dos lojistas que fazem tudo, como também de quem realmente vai comprar, o consumidor final aí, né? Então, a expectativa da Black Friday de ter promoções, de ter preços diferenciados, é algo que já está implícito no mercado, né? E, em paralelo, quando a gente olha para o cenário atual, onde a gente tem esse período de Covid, de isolamento social, alguns lugares, enfim, com muitas limitações, outros lugares, regiões com menos limitações físicas, né? De estar aberto ou fechado e coisa do tipo, né? A gente já viu que, neste ano, a crescente foi enorme em relação a novos consumidores do digital, do e-commerce. Então, se você procurar aí nas pesquisas, qualquer pesquisa aí, das mais relevantes às menos conhecidas que foram feitas em 2020, a gente encontra que o e-commerce cresceu seis anos em seis meses, que teve mais de abertura de uma loja virtual por minuto. Então, a gente tem inúmeros recordes do varejo digital em 2020. Então, olhando para essa linha de tendências, de dados, de pesquisas, que já mostraram que o e-commerce brasileiro, comparado a Black Friday, que é um dos períodos de maior faturamento, nesses meses que já passaram deste ano de 2020, a gente já viveu muitas Black Fridays, né? Então, já teve muitos picos de vendas, coisa que aconteceria uma vez no ano, já aconteceu aí pelo menos umas quatro, cinco vezes neste ano aqui de 2020. Então, a expectativa para o varejista, para essa Black Friday, de fato, o dia D, a última sexta-feira de novembro, ela é muito grande, de fato. Ela realmente é muito importante. Então, desde já, a gente está aí próximo dos 60 dias para a Black Friday. Então, a questão é, dá tempo ainda de se preparar e de realmente obter os melhores resultados para aproveitar essa data aí, viu, Fábio? É, na verdade, é muita gente... Isso que você falou, houve um crescimento, como você disse, durante esse ano, teve várias Black Fridays, né? Enfim, mas também, como você disse, da importância da data de já estar inserida no calendário dos consumidores, né? Da importância que está tendo, é o momento também de aumentar as vendas e também trazer novas promoções, aliás, até novas promoções e novos produtos para a Black Friday, né? Exatamente. Assim, o que a gente precisa ter em mente é que o core da Black Friday, né? O motivo dela existir é ter um desconto. Ela não é só um dia para você ir lá e comprar, sendo que você pode comprar igualmente em qualquer outro dia do ano todo. Então, o Black Friday, né, ele tem um diferencial, ele tem um chamariz, um algo a mais que os demais dias não nos trazem. Então, quando a gente olha para todos esses meses que já passaram deste ano, sem ter um chamariz, sem ter um algo a mais, só o fato do isolamento social que remanejou custos, né? Quem viajou não pôde viajar, quem comia em restaurante não podia comprar em restaurante. E digamos, entre aspas, aí que essa demanda reprimida acabou sendo convertida, com certeza, no e-commerce, né? Então, delivery e compras de produtos aumentaram muito, porque justamente as pessoas não podiam sair. Então, para a Black Friday em si, que já é uma data, o lojista, ele tem que entrar já com uma estratégia de realmente ter produtos, né, não apenas um, o máximo de produtos que você puder trabalhar aí de forma estratégica, sem ter prejuízo, mas tendo aí um bom planejamento, é o fato, é o dia X para você aproveitar isso, para se destoar da concorrência, para gerar aí uma base maior de novos clientes, para gerar relacionamento, para trazer pessoas para uma possível recompra. Porque tem a Black Friday e logo no mês seguinte já temos o Natal, né? Então, o legal da Black Friday é que às vezes a pessoa compra na Black Friday um presente de Natal. Então, assim, a Black Friday tem esse chamariz do preço diferenciado. Então, quem vai entrar, faça esse bom planejamento. Então, como que você vai fazer, né? De forma prática, né? Vá atrás de bons fornecedores, pegue aí, analise o seu histórico passado de produtos que tiveram já, tanto uma melhor performance de vendas em outras datas sazonais, ou até mesmo numa Black Friday, se você já tem aí mais de um ano de mercado e já participou de uma, pegue esse histórico, dá uma olhada no que está em alta nesse momento aí, né? Então, aí você está em dúvida de produto, tem uma ferramenta gratuita na internet que chama Google Trends, né? É o Google Tendências, digamos assim. Lá você digita uma palavra-chave, que no caso pode ser o nome de um produto, por exemplo, bola de futebol, chuteira para campo, enfim, camisetas de time X. Então, você pode jogar nesse Google Trends a palavra, filtra aí para mais de alguns anos, quatro, cinco anos para trás, né? E aí você vai ver uma linha de tendência nessas ferramentas, né? Que vai te ajudar a entender a procura desses produtos. Alguns produtos, quando chegam em novembro, você vai ver que eles vão destoar bastante, né? Então, isso te ajuda na hora de comprar um produto, na hora de fazer um estoque maior, porque você precisa ter um estoque diferenciado, né? Para Black Friday. Então, você entender o que realmente vai ser tendência baseado nos seus dados históricos, baseado no que você já teve de resultado, também olhando lá para o mercado para ver o que o mercado está tendo aí de busca, né? Então, é uma pequena ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google que vai te ajudar aí a ter uma boa perspectiva de qual produto, né? Você investir para também não ficar depois ali com o produto parado, porque não conseguiu vender, né? Então, seja estratégico nessa questão. E a gente traz esse assunto aqui, e isso é de extrema importância para todo mundo, mas para o setor da Becasa, porque, Pedro, a gente fez uma semana de varejo, a gente falou com várias pessoas no segmento, e o setor de casa e decoração cresceu muito nesse período de pandemia, né? As pessoas buscaram mais, como estão mais em casa, estão olhando mais para casa e acabam buscando produtos de casa e decoração. E fora também que a gente tem esse ponto da Becasa que é de Natal e festas, como você disse, no último, a sexta-feira de novembro, bem perto do Natal, e a chance também das pessoas impulsionarem a compra também para artigos de Natal e festas. Então, eu acho que é um assunto bem interessante. Uma das coisas, Pedro, que o pessoal fala bastante sobre a questão dos valores e tudo mais. Não, que esse desconto não existe, etc. Para o lojista que vai participar da Black Friday, vai colocar o desconto e tudo mais, como é que ele pode passar? Qual você acha que é o melhor método para o lojista falar assim? É um produto que vai ter esse desconto real, não é fantasioso, ninguém está passando a perna de ninguém. Como é que o lojista pode anunciar de uma forma correta que, sim, confia, aquele desconto é verdadeiro? Não, o que é legal, gente, que hoje, no começo, teve muitos memes, digamos assim, alguns anos atrás, sobre Black Fraud, então que era tudo pela metade do dobro. Então, teve já um tempo atrás, alguns anos atrás, essa questão, que o pessoal aumentava o preço e depois vendia na Black Friday pela metade, que no caso seria o preço real. Hoje em dia, isso já não é mais praticamente possível. Claro que sempre tem um espertinho que pode tentar fazer algo do tipo, mas hoje a gente tem muitas ferramentas que comparam preços, que monitoram o preço no mês a mês. Então, assim, para o lojista, de fato, ter uma boa performance, ele precisa ser transparente. Esse é um ponto-chave. Então, assim, você já tem o preço sendo praticado há algum tempo, não adianta você querer subir esse preço um, dois meses antes da Black Friday para depois na Black Friday você baixar esse preço. Isso hoje em dia, gente, o consumidor, ele está esperto, ele compara, ele já começa a olhar o preço no seu e-commerce ou no concorrente, enfim, ele já começa a fazer pesquisa e já começa a se preparar para isso. Então, assim, não tente buscar meios diferentes, mas mantenha, assim, essa sua coerência, então seja transparente e gera engajamento com uma audiência. E quando eu falo engajamento, por exemplo, pode-se usar as redes sociais, então vai demonstrando produtos, vai familiarizando. E quando a gente fala de redes sociais, rede social não é lugar de panfletagem, de você só falar de produto, de preço, a compra, tem desconto ou não. Na verdade, é gerar interesse por um produto. Então, é algo de decoração, mostra o produto, ele no ambientado, pega alguém que já teve uma experiência de compra, tenta fazer com que essa pessoa te mande um feedback para que você possa compartilhar uma prova social na sua rede. Então, assim, hoje a gente tem muito aquela questão do unboxing, né? Que a pessoa compra no e-commerce e quando chega em casa, ela vai lá, faz um stories, mostrando, abrindo a caixa, abrindo o produto, olhando. Então, assim, tente gerar esse engajamento com a sua audiência, com um público que possivelmente pode comprar de você e vai mostrando para que ele já entre no seu site e já entenda os preços que você pratica para no dia dele, no dia da Black Friday, os seus preços serem realmente um diferencial. Então, assim, selecione o portfólio desde já que você pretende dar o desconto e esse portfólio você já começa a trabalhar nos seus canais. Eu citei a rede social como um grande canal de engajamento, mas você pode usar o e-mail marketing para você já ir movimentando a sua base em relação a esses produtos específicos. Então, tente fazer segmentações, quem já comprou um produto daquela categoria, quem já comprou um produto X que pode ter interesse pelo produto Y que se complementa. Então, assim, tenha um pouco de trabalho de inteligência, digamos assim, de entender os dados que você tem na mão para gerar essas oportunidades de fato. E, assim, de forma pragmática, para você ter um desconto real, você também tem que negociar com fornecedores. Então, assim, como eu já falei no comecinho da live, se você já tem um histórico, já tem uma tendência, já sabe o que o mercado vai procurar, busca aí fornecedores para você ter algum diferencial competitivo, né? Compre um pouco mais de produto, negocie aí com o seu parceiro, alguma coisa, algum diferencial para você conseguir realmente baixar esse preço e aí realmente dar uma Black Friday épica aí para os seus clientes. Você citou, né? Você falou das redes sociais, a gente sempre bate nessa tecla a importância de você mostrar a sua cara nas redes sociais. Ali é uma grande vitrine que você consegue expor seus produtos. Isso também é importante não só apenas para o dia a dia, para as pessoas terem o conhecimento da tua loja, mas também para você se apresentar e mostrar que você está ativo na Black Friday trazendo as promoções e tudo antes do dia D, né? Isso também é muito importante, né, Pedro? Acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla. Sem estar na rede social, você não está visível para todo mundo, né? Basicamente, né, querendo ou não, quando a gente fala de rede social, se você não tiver uma, você não existe. Hoje é normal, qualquer um tem. Hoje os pais criam perfis, mesmo às vezes não podendo, né? Mas lá cria perfil lá para bebê, cria perfil para cachorrinho. Então, até os animais estão nas redes sociais brincando aí, brincadeira à parte, né? Mas as redes sociais realmente, gente, se transformou em algo comum, corriqueiro do dia a dia do brasileiro, né? Então, assim, o que você tem que ter o ponto de atenção é não ser alguém inconveniente. Então, o que seria ser alguém inconveniente? É você realmente só falar de produto e preço, só querer vender, vender, vender. rede social, gente, é um lugar de engajamento, é um lugar que quando você faz um conteúdo que não vai falar diretamente do preço, digamos, mas que vai mostrar um produto, que vai mostrar o uso daquele produto, que vai dar dicas de melhores, que, enfim, dicas de, como no segmento, de decorações, como você usar cada elemento, combinar cores, combinar modelos, enfim, esse é um tipo de conteúdo que torna, faz com que você seja relevante para aquela audiência, e aí quando você vira algo relevante, as pessoas te seguem e te validam e te compartilham, e aí o seu alcance vai aumentando, sua popularidade vai crescendo, e isso vai, no final das contas, gente, eu sempre gosto de falar, conteúdo, por mais que ele dá trabalho, tem um tempo maior, às vezes, de performance, mas o conteúdo gera receita, gente. Fazer hoje em dia um bom conteúdo é o que vai garantir lá na frente também para você um bom faturamento aí. Você falou do email marketing, que também é uma ferramenta importante, tem uma outra ferramenta também que às vezes algumas pessoas até passam despercebido, mas não sei se você concorda comigo, Pedro, acho que é importante o blog também. Quando você tem o site, você tem o blog para você alimentar ele com essas informações, com dicas, falando e trazendo um público na busca do Google, o blog também é importante para você manter o público informado sobre a Black Friday, a participação da tua empresa e outras coisas. Com certeza, viu, Fábio? Eu sou um amante do marketing de conteúdo, então a gente tem o blog como uma das principais formas de você gerar tráfego hoje em dia. Por quê? O blog é um ambiente onde você consegue trabalhar conteúdo de fato. o modus operandi, o motivo da existência do blog é comunicar algum tipo de conteúdo de fato. No e-commerce, dentro da sua página de produto, você vai comunicar tudo que aquele produto pode fazer, tudo que aquele produto contribui para aquele cliente que vai comprar, para aquele consumidor. Então, dentro da página do e-commerce, o conteúdo que você trabalha tem que ser 100% direcionado àquele produto e tirar qualquer tipo de objeção que um possível cliente possa ter. Já no blog, você vai trabalhar um universo muito maior, você vai explicar muito mais coisas, você não vai se restringir a um produto, você consegue ampliar. E quando você tem um blog, você consegue trabalhar o SEO, que são as técnicas para você performar e aparecer nos primeiros resultados gratuitos, orgânicos, do Google e demais buscadores. Então, no blog, você tem um potencial até maior do que no e-commerce de você fazer mais rápido e aparecer mais nessas buscas, porque, às vezes, a quantidade de conteúdo, todo o descritivo que você trabalha, isso tudo contribui. Então, ele ajuda tanto a gerar tráfego para o seu blog, transformar a sua marca conhecida, e lá dentro do seu blog, você pode usar o pixel do Facebook, usar campanhas para você depois fazer remarketing, e perseguir. Então, a pessoa entrou no conteúdo para aprender sobre um tipo de decoração. E o teu e-commerce vai lá, como ele é seu, você vai estar lá com o pixel do Facebook instalado, por exemplo, e consegue depois nas redes sociais aparecer oferecendo um produto para aquela pessoa que já se relacionou com um dos seus canais. Então, o remarketing, até, o Fábio, estendendo um pouco o assunto, indo um pouquinho além da pergunta do blog, o remarketing, aproveitando o gancho, ele, até aqui, ele tem que ser muito bem pensado, por quê? Na Black Friday, para quem vai fazer publicidade, quem vai pagar anúncio ali, a concorrência, a briga vai aumentar o custo, porque é muita gente querendo aparecer. Então, uma dica que eu dou para a galera, já aproveitar agora e já fazer campanhas para trazer visitantes para a sua loja, para o seu blog, para justamente a pessoa deixar o pezinho ali, deixar a pegada no seu site, para você fazer campanhas de remarketing. Até aí, o custo vai lá embaixo e você vai tentar trazer quem já se relacionou com você. Então, um bom momento de pré-Black Friday é fazer essas campanhas de tráfico mesmo, de trazer visitantes agora. Esse é o melhor momento. Para quando chegar a Black, você só vai lá no remarketing e aí vai ter um custo menor e vai ter uma performance muito bacana aí. Parece que é um exagero. Acho que o pessoal deve estar pensando assim, vocês estão falando de uma live há dois meses antes da Black Friday. Mas isso é essencial você já começar agora, porque primeiro, dois meses passa voando. Se você não consegue ter um preparo para trazer a informação correta, porque a Black Friday não é só apenas a variedade, o desconto, ok, isso que movimenta, claro, mas também a informação. Se você não conseguir trazer a informação certa, você não vai conseguir atrair esse público, porque ele sempre lembrando, a Black Friday passa, mas continua, você continua com sua loja virtual, você continua trazendo talvez aquele cliente que entrou agora, que conheceu a tua loja, comprou um tapete, por exemplo, e pode continuar. Então isso que é o importante, é ter essa preparação total bem antes. Sim. E até, Fábio, o que é legal da Black Friday, até o pessoal que está nos acompanhando aqui, é entender e dividir ela numa jornada. Então você tem a pré-Black Friday, tem a Black Friday que é o dia que ela acontece e tem o pós-Black Friday. Por que você precisa ter essa visão macro, de que é uma jornada, que tem três momentos chaves? Porque assim, que nem a gente disse agora, dois meses antes, você já pode gerar aí muito lead, você já pode gerar relacionamento, você já pode criar uma audiência, preparar ela através de e-mail marketing, através de blog, através de redes sociais, através de pixel, que a gente falou aqui e tudo mais, você vai preparando essa audiência para tentar converter ela no dia X, que é o dia da Black Friday, para ir de fato você ir lá para o final do funil que é vendas, fazer conversão, trazer essa galera de volta para comprar de você. Como você já teve esse relacionamento aqui no pré, a chance aqui aumenta muito de ela comprar de você e no pós, por quê? Porque todo esse trabalho que você fez até aqui te gerou relacionamento e te gerou dados também, te gerou informações, te gerou o WhatsApp das pessoas que deixaram, deixaram e-mail para você e a sua base de contato aumenta para você depois oferecer produto para o Natal, oferecer queima de estoque ali em janeiro, fevereiro, que o pessoal faz bastante. Então assim, a Black Friday ela é uma oportunidade muito legal de você vender, aumentar o seu faturamento no dia, mas aumentar todo o restante do ano as suas chances de venda. Porque por mais que você tenha vendido ou não na Black Friday, se você fizer essa pré-campanha e tentar fazer um trabalho legal no dia, você aumenta a sua base de contatos e essa base, gente, vale muito hoje em dia e você vai conseguir ir trabalhando futuramente. Então todo esse trabalho que você faz aqui hoje, gente, ele não acaba no dia D. Você, se você pegar e quiser, você consegue trabalhar por muitos meses essa base. Então isso que é o legal, cara. É uma oportunidade não só de venda, mas uma oportunidade de estender e aumentar a venda gradativamente durante muito tempo ainda aí. Não, e para quem conseguiu montar seu marketplace, seu e-commerce, teve umas boas vendas, é a oportunidade também de você puxar esse público que você conquistou nesse momento da pandemia e levar para a Black Friday. Aquele tem o, que nem o Pedro falou agora, tem aquele que você vai manter no pós-venda e também esse que você já conquistou agora, você vai conseguir manter com uma comunicação bacana, com uma preparação legal para que ele entre no teu site no dia e faça as compras tranquilamente. Falando em tranquilamente, vamos voltar ao assunto que a gente falou naquela outra live, mas que tem que falar agora, porque o que acontece, Pedro? Muita gente tem medo e muita gente fica preocupado se aquele site é confiável, se ele está fazendo a compra ali não vai ter um golpe, o cartão, etc, etc. Quais dicas você daria para quem, primeiro, quer ter uma loja realmente confiável, segura e também passar para o cliente que sim, ali é um local seguro, você pode fazer sua compra tranquila. Queria que você falasse isso que é o ponto da Tray que a gente falou naquela live, que eu acho que você vai falar com certeza, já falou tudo muito bem, mas nesse ponto também você vai trazer bastante informação que é necessária. A segurança. Não, vamos lá. Então, gente, em relação à segurança, a primeira coisa que o e-commerce precisa ter é aquele famoso cadeadinho verde que fica lá na barra de onde a pessoa digita lá o www.lojavirtual.com.br. Lá, você precisa ter esse certificado de segurança instalado. Esse certificado é o que faz a criptografia dos dados que você transaciona ali. Então, a criptografia ela dificulta e, enfim, de certa forma ela vai evitar com que o seu site seja hackeado, as informações ali descritas sejam perdidas ou, enfim, aconteça algo. Então, hoje em dia até os navegadores, Google, Chrome, Firefox, enfim, os navegadores que a galera usa, eles já vêm com alerta quando um site não tem esse certificado de segurança instalado. Então, às vezes, o próprio Google, se você não tiver isso, ele vai avisar lá o cliente, ó, essa aqui é um ambiente não seguro. Você tem certeza que quer entrar? Então, você não precisa passar por isso, né? Então, você tendo uma boa plataforma, isso aí você já vai conseguir instalar facilmente, contratar facilmente, enfim, né? E o que é bacana também, que ajuda muito, Fábio, é a questão de você pensar bem nas suas formas de pagamento, né? Então, ter um bom intermediador que garanta a compra e a venda tanto pra você quanto o lojista não sofrer nenhum golpe, nenhum dano, quanto também de oferecer opções de compra pro seu cliente, né? Então, se você puder diversificar essas formas de pagamento, as bandeiras de cartão, opção de boleto, enfim, tudo isso te ajuda a dar segurança, né? Porque quando a pessoa entra no e-commerce e vê que tem várias formas de pagamento ali, isso aumenta a sua taxa de conversão, né? Porque a pessoa, ela facilita pra ela comprar porque ela tem como, O recurso que ela usa é o exato que você disponibiliza, então isso ajuda na performance das vendas, mas é se atentar a esses pequenos detalhes e também, né? Algo que não é diretamente ligado à tecnologia ou algo do tipo que é muito simples, mas que também influencia em muito na... Como o cliente enxerga a loja virtual é você ter uma página institucional dentro do seu e-commerce que fale sobre você. Então, qual é a sua história? Se você tem alguma operação física, cite essa operação física. Ah, a gente já tem 17 anos lá na cidade de Marília, no centro da cidade, uma loja X e agora, há dois anos estamos no e-commerce, há três anos já estamos vendendo online. Então, assim, fale um pouco sobre você na sua página institucional e deixe sempre um contato. Se você tem o CNPJ, deixa lá o CNPJ bonitinho pra pessoal ver, deixa o número de contato sempre, um e-mail, um telefone, né? Isso tudo, gente, isso aí que são poucas informações simples, tá? Que você faz aí em meia hora, você deixa isso tudo redondo, mas que dão uma segurança enorme pra quem tá comprando de você e que nunca tinha te visto antes, né? Então, ter o CNPJ ali certinho, no site, CPF, dependendo, né, em alguns casos, quem tá começando, e o número de contato tem uma página sobre, além da tecnologia que a própria plataforma já vai oferecer, já vai te ajudar, mas esses são pontos-chave que vão ajudar aí o lojista a passar essa segurança pro consumidor dele. E como a gente tinha falado das redes sociais também, né, Pedro? A pessoa que entra ali, vê que você, de fato, existe, vê os seus produtos, os anúncios, etc, e tal, stories e tal, é um ponto-chave também, porque acho que, não sei se eu tô errado aqui, mas acho que grande parte das pessoas que vão buscar é no Instagram a loja, né, vai dar uma olhada ali no Instagram, no Facebook, né? Sim, é que nem assim, gente, a rede social é a maior prova social que a gente vai ter, né? Lá você vai ver, vai ver a experiência de outras pessoas, lá você vai ver, lá se tem um Instagram já há bastante tempo ou não, então, assim, olhar pro, acho que pelo nicho que a gente tá falando aqui, né, de decoração, o Instagram é uma das melhores redes, de fato, aí pra isso, né, a gente também tem o Pinterest como uma rede bem, bem utilizada, talvez, assim, não seja tão igual ao Instagram aqui no Brasil por enquanto, tá? Mas eu acredito muito no potencial dessa rede, principalmente nesse nicho, né, pra tráfego, pra trazer novos, novos compradores, mas nesse atual momento que a gente vive hoje, né, a gente, sem dúvida, é um Instagram bem trabalhadinho, com fotos aí bacanas, né, quando eu falo fotos bacanas, gente, não é que é uma superprodução, se você tiver uma boa iluminação do sol mesmo, e um celular aí mediano, você já consegue fazer muita coisa, basta só ter criatividade, né, então, uma boa iluminação aí, e um celular legal, você consegue desenvolver um perfil bacana, então, assim, a rede social, ela, assim, gente, não se preocupe, às vezes, ter reclamação na rede social, ter alguma coisa, assim, claro, que não seja tão crítico, ela também ajuda a mostrar que é real tudo aquilo, né, então, às vezes, algo muito perfeito, também, a pessoa desconfia, né, então, assim, modere, claro, né, não leve pedrada à toa, mas, mas seja sempre sábio, tipo, às vezes, ter uma reclamaçãozinha, ter alguma coisinha assim, é algo natural, faz parte, todos os negócios têm, todas as operações no mundo, não tem quem, a Nubank, que é um unicórnio aí, que o pessoal ama, que tem um branding fenomenal nas redes sociais, Netflix, que é amado aí por milhares e milhares de pessoas, e, assim, tem uma rede social linda, fantástica, assim, muito bacana, eles têm reclamações, então, é vida real, gente, então, só sem esse bom senso de você medir bem, mas utilize, sim, a rede social como um canal de prova social para novos compradores aí. E é legal também sempre manter a equipe a par de tudo que acontece, principalmente para ter um contato rápido, dar resposta, ou se tiver aquela resposta na hora, falar, ou entrar em contato, é sempre importante, né, Pedro, você mostrar que você é acessível aos consumidores, né? Sim, por mais que, assim, às vezes, as redes sociais, elas não são, a empresa não trata a rede social como um canal de atendimento direto, mas, se você está na rede social, você vai ter que ter uma atenção, né? Então, faça, mas faça bem feito. Então, eu falo, assim, estrategicamente, tanto no pré-Black Friday, quanto durante a pré-Black Friday, né, estabeleça um ritmo de comunicação com a sua base. Então, assim, já vá criando, ó, no dia da Black Friday, nós vamos ter plantões 24 horas, vai ficar 24 horas alguém, então, alinque a sua equipe já agora, né? Faça como, é momento de planejamento, né? Então, já faça um, poxa, eu tenho escala, eu consigo ter uma equipe para revezar o horário, para atender online ali, de fato, às 24 horas, eu consigo atender até meia-noite, enfim, da meia-noite às cinco da manhã, eu consigo fazer um plantão diferenciado. então, vá, faça esse planejamento com a sua equipe, caso você seja a equipe de um, né, que se vira sozinho, já faça um planejamento, e entenda o que você vai poder oferecer de atendimento, porque esse atendimento também se torna um diferencial nesse momento, né? Então, usa esse pré-momento agora, para comunicar como você vai performar e atender no dia D aí da Black. E, Pedro, você tem visto que os sites realmente estão melhorando a segurança, estão apontando que estão mais seguros, você acha que a gente está nessa tendência sempre de melhorar a segurança dos sites? Ah, sim, eu acho que hoje em dia, isso é um recurso já basicamente intrínseco, né? O que falta, às vezes, é o próprio lojista se atentar, às vezes, dar um cheque ali, dar uma conferida ali, e deixar habilitado, né? Hoje está muito prático, Então, as soluções de plataforma de e-commerce, o e-commerce em si, ela já vem com tudo já pré-formatado, no que diz respeito à tecnologia, para justamente o lojista, o empreendedor que não entende de tecnologia, não precisar quebrar a cabeça, né? Então, às vezes, ele só precisa bater um checklist ali, confirmar se está tudo ok, e pôr a loja para rodar, né? Então, assim, em termos de tecnologia, é saber aproveitar o recurso que está disponível aí. Perfeito. Pedro, eu queria que você falasse também, de tudo que a gente citou aqui, não só da Black Friday, mas também da segurança do site, do trabalho da Trey, como é que vocês auxiliam as pessoas que estão aí no e-commerce? Gostaria que você falasse um pouco, para quem está assistindo também, e para quem teve essas dúvidas e tudo mais, talvez queira falar com vocês, opa, tenho mais dúvidas, vamos falar com o Pedro. Como é que é o auxílio de vocês? Não, bacana, gente, assim, hoje a Trey, quando a gente olha para o mercado, para os empreendedores, a gente entende que é um momento ímpar na história, né? Então, assim, existe, existe aí um novo cenário, né? Pessoas foram impedidas de trabalhar durante meses, e aí o e-commerce, o digital, se transformou em única solução. Às vezes a pessoa nem tinha muito contato nem com a internet, e está agora vendendo na internet, né? Então, ela teve que se desdobrar para isso. Então, hoje a Trey, ela tem um ecossistema paralelo, assim, digamos, além da solução, que é o produto em si, que é você poder abrir a loja, poder integrar com o marketplace, ter aí a sua cara na internet, além dessa solução, que já vem tudo aí tecnologicamente pronto, o lojista só vai lá e cadastra produto e trabalha, né? O marketing, trabalha as vendas. Então, além de tudo isso, que já facilita muito a mão de obra de quem vai para o digital, ainda assim, a gente tem um ecossistema bem grande de conteúdo. Então, a gente tem a Escola de E-commerce, que é um portal, tá? Quem quiser depois conhecer, é só acessar a escoladeecommerce.com. Na escola, a gente fala de todo tipo de conteúdo relacionado a vendas online. Então, desde redes sociais, marketing digital, e-commerce, marketplace, tudo, tudo, tudo a gente ensina, de modo aí, a ajudar em estratégias de venda, de fato, para a pessoa performar. Além da Escola de E-commerce, a gente tem feito aí, já há mais de cinco meses, toda terça e quinta, treinamentos no YouTube, tá? Então, tem treinamento à vontade, sobre a plataforma. Então, para a pessoa que está com dúvida de como configura, de como melhora, de como, e como utiliza um recurso de forma estratégica, toda terça e quinta, tem conteúdo ensinando aberto no YouTube da Trey, é só procurar a Trey no YouTube e seguir a gente lá. Além disso, as nossas redes sociais estão sempre trazendo dicas, trazendo conteúdo. E a cereja do bolo, assim, que a gente fala bastante aqui, que é o E-Trey. Então, quem quiser conhecer, digita no navegador aí, e.trey.com.br, que você vai conhecer e ter acesso gratuito a vários cursos que ajudam o lojista a configurar a loja virtual dele. Então, desde montar a loja do início, integrar com os marketplaces, enfim, configurar frete, configurar pagamento, configurar tudo o que ele precisa para vender, a gente tem a solução, e tem os cursos, e tem o conteúdo que ajuda. Porque hoje, Fábio, o conteúdo, ele é um grande ajudador, né? Então, está fácil as pessoas abrirem o e-commerce, está mais fácil, a pessoa sozinha, ela consegue, ela não precisa saber de programação, a solução já resolve, ela só precisa entender como que usa, e começar a aprender a estratégia, né? Então, desde o conteúdo para estratégia, ao conteúdo de configuração, esse ecossistema da Trey ajuda muito esses lojistas. Perfeito, Pedro. Então, olha, trey.com.br, fala o e-mail de novo, Pedro, para a gente, o que você tinha falado, fala para a gente aqui o e-mail. Tá, quem quiser falar mais, entender melhor a Trey, ou algo do tipo, gente, é só mandar um e-mail para marketing.com.br, tá? Aí, a gente tem uma equipe aqui, que vai dando a tratativa com vocês, direcionando, e mostrando as soluções, caso eu tenha dúvida, né? Então, assim, a Trey, ela tem muito recurso, viu, gente? Tem integrações com RPs, integrações com vários sistemas, aplicativos, tem um ecossistema enorme. Então, às vezes, você já tem algumas soluções que já está integrada, e você pode já utilizar, né? Então, assim, é um ecossistema muito bacana, realmente, para facilitar a vida do empreendedor online. Perfeito, Pedro. Bom, então, também fica aqui para vocês, a dica também para vocês seguirem o Instagram da Trey, que está aqui, que é o perfil que o Pedro está usando para fazer essa live. Bom, Pedro, agradecer a você por ter cedido o seu tempo aí, colocado à disposição da Becasa, dos espectadores aqui, falando sobre esse assunto tão importante, que é a Black Friday, trazendo essas dicas valiosas para todo mundo. Então, só agradecendo mesmo, valeu pela ajuda aí, pela parceria mais uma vez. Muito obrigado, Pedro. Excelente, Fábio, a gente que agradece aí pelo convite, é um prazer falar com você, com a Becasa, com toda essa audiência aí, essa galera que eu tenho certeza que vai performar muito bem aí na Black Friday, então, saindo daqui, já começa a pôr em prática essas dicas, já começa aí, aproveitar o conteúdo da Becasa, que a gente sabe que também está trabalhando muito legal aí nos canais, digitais, trazendo conteúdo muito relevante para essa galera toda. Então, gente, é isso, Fábio, muito obrigado, eu agradeço o nome da Trey, e é um prazer contar com vocês aí, sempre que tiver aí oportunidade, se tiver querendo trazer alguma questão aí sobre o e-commerce, a gente está aí de portas abertas aí para trabalhar junto com vocês da Becasa. Perfeito, Pedro, muito obrigado, um abraço para todos vocês, mande um abraço para a Bárbara aí, que ajudou a gente aqui nessa live, e a gente vai se falando, e a gente espera se encontrar mais uma vez aqui. Obrigado, Pedro, valeu por toda a ajuda. Obrigado, um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, essa foi a live de hoje, sempre lembrando para todo mundo que está aqui, que entrou agora, não viu, essa live vai ficar no IGTV, a gente também vai colocar no YouTube, e no Spotify da Becasa, então, fique ligado, faço aqui o convite, e a gente falou do blog, abcasa.org.br.blog, entre lá, que tem muitas novidades que a gente sempre traz, no blog, nas redes sociais, na Becasa TV, enfim, a Becasa faz um trabalho muito bacana, para deixar todos vocês muito bem informados, e sempre lembrando, siga as redes sociais, que vocês vão ter todas as informações da associação, ok? A todo mundo que acompanhou essa live aqui, muito obrigado pela audiência, valeu mesmo pela participação de vocês, e a gente espera vocês, na quarta-feira, dia 30, eu vou estar aqui com o Tino Scott, trazendo dicas de decoração de mini table, então, muita gente pediu, a gente estava com algumas lives lá, da Natal e Festas, sobre decoração, festas, a gente vai trazer aqui também para o oficial, quarta-feira com o Tino Scott, ok? Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo, e até a próxima. Tchau.